Olá meninos e meninas, aqui é o professor Denis da Help Engenharia e hoje eu estou trazendo mais um vídeo de limites. Um exercício bacana, muito divertido para a gente treinar limites. Esse cara aqui, sacou? Sentiu o nível do negócio? Esse é um tipo de... aquele cachorro que você acha que vai te arrancar a perna e no fim ele mal late. Só assusta, não faz nada. Então parou com a palhaçada, parou com aquele medo, parou com aquele desespero, parou com a tremedeira, hein meu? Parou, vai olhar para essa bagaça e vai falar assim, eu sei resolver essa parada, certo? Como que a gente resolve isso aqui? Puts, grilo, um monte de coisa elevada a menos 1 aqui. O que significa alguma coisa elevada a menos 1? Para quem não sabe, quando eu tenho alguma coisa elevada a um expoente negativo, o que isso significa? A mesma coisa desse cara embaixo com o expoente positivo, tá? Tá com o expoente negativo, vem para baixo com o expoente positivo. Tá embaixo com o expoente positivo, vai para cima com o expoente negativo. Ô professor, e esse 1? Ah, esse 1 é o seguinte, meu irmão, aqui não poderia ser 0, né? Porque 0 dividido por isso vai dar 0, né? Isso aqui não é 0. Tá? Isso aqui não é 0. Então tem que ser 1. Pô, mas de onde vem esse 1? Tá bom. Isso aqui vezes 1 continua sendo isso aqui. Deixei 1 lá. Veio o cara com o expoente positivo para baixo. Ah, professor, então quando some tem 1, tem 1. E isso vezes 1 continua sendo isso. Eu não preciso ter 1. Tá? Nessa aula eu não vou explicar a origem disso, por que que isso se transforma nisso, tá? Não dá, não é objetivo, tá? Mas entenda uma coisa. Tá com o expoente negativo, foi para baixo, vai com o expoente positivo. E vice-versa, tá? Se aqui tivesse com o expoente positivo, ele ia vir para baixo com o expoente negativo. Tá bom? Trocou de lado, muda o sinal do expoente. Então, isso aqui nada mais é do que limite de h tendendo a zero de 1 sobre 3 mais h menos 1 sobre 3 sobre h. É isso que está escrito ali. Nada além disso. Pô, professor, agora eu fudeu, agora apareceu a fração. Porra, meu irmão, apareceu a fração? Resolve a fração. Como que a gente vai resolver a fração? Multiplica, inclua e multiplica aqui embaixo. Certo? Então, vai ficar como? Vai ficar limite de h tendendo a zero. 3 vezes 1, 3. 3 mais h vezes menos 1, menos 3, menos h, tá? É tudo isso vezes menos 1. E aqui embaixo vai ficar 3 vezes 3, 9. 3 vezes h, 3h. Sobre h. 3 menos 3 vai dar zero. Então, isso aqui vai ficar limite de h tendendo a zero, de menos h, sobre 9 mais 3h. E aqui acontece o seguinte, ó. Eu tenho uma fração dividido por h. Se eu falar que está dividido por h, o h sobre 1, dá na mesma. Certo? Agora, o que eu faço quando eu tenho uma fração dividida por outra? Eu passo para cima e invertido. Então, esse 1 vai parar aqui em cima e aqui embaixo vai parar o meu h. Posso cortar esse h com esse? Posso. E aqui vai ficar quanto? Menos h dividido por h vai resultar em menos 1. Certo? E aí a nossa resposta vai ficar assim, ó. Limite de h tendendo a zero de menos 1 vezes 1, menos 1. 9 mais 3h vezes 1, aqui vai dar 1, né? 9 mais 3h vezes 1, 9 mais 3h. Aí eu substituo esse zero em todo lugar que tem h. E vai resultar em menos 1 sobre 9 mais 3 vezes 0. 3 vezes 0, 0. Isso vai dar menos 1 sobre 9. Acabou. Resolvi. Eu descobri qual é o valor de f de x. Descobri qual é o valor de y. Quando o x está tendendo, quando o x está se aproximando, quando o x está chegando próximo do zero. Quando ele chega próximo do zero, meu f de x dá menos 1 sobre 9. Agora, olha para essa bagaça aqui, ó. Passo a passo. Passo, né? Isso se fosse no caderno dava duas linhas, né? Essa lousa que começou meio exageradão, meio bagunçadão aí, deu duas linhas e meia. Então não precisa ter medo. Você pega o exercício, às vezes ele parece que é muito assustador, calma, olha para essa parada, respira e fala, vamos que vamos, vou fazer esse negócio aí. Tá bom? Espero que você tenha entendido aí, você tenha gostado desse vídeo, peço para você compartilhar com seus colegas e até o próximo vídeo com muito mais cálculo. Um grande abraço!